Entre tantas opções disponíveis e lançamentos no mercado, você está em dúvida qual perfume árabe certo pra você? Vem comigo que eu te ensino a montar uma coleção completíssima com apenas 5 perfumes árabes. Olá pessoal bonito e cheiroso perfumado deste canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! A ideia deste vídeo veio de alguns comentários em vídeos anteriores que vocês me perguntam onde utilizar tal perfume, qual perfume árabe ideal para um casamento, para o trabalho, perfumes árabes mais frescos. Então montei essa lista, trouxe 2 ou 3 representantes aí em 5 categorias pra você decidir qual melhor pra você. Ou se você quiser um pra cada tipo de ocasião, você consegue uma lista completa com apenas 5 perfumes árabes, sem enlouquecer no meio de tantas opções e sem enlouquecer no meio de tantos lançamentos. E eu separei esse vídeo em categorias, são 5 categorias. A primeira dos formais, a segunda dos informais, o terceiro pra chamar atenção, o quarto de perfumes leves pra dias quentes e o quinto pra relaxar e pra programas mais caseiros. Mas é claro que dependendo da sua personalidade e do seu gosto pessoal, você pode trocar esses perfumes de categoria conforme você achar melhor. Eu separei de um jeito que faz mais sentido pra mim e fica mais natural eu falar pra vocês. E se você gosta do que vê por aqui, já peço sua inscrição, deixa seu like, me dá aquela forcinha pra conseguir chegar nos 10 mil inscritos até dezembro de 2024. E aproveito pra agradecer você que já é inscrito ou inscrita, peço também que deixe seu like, comente pra engajar esse vídeo e o YouTube recomendar mais conteúdos do canal aqui pra você. E na primeira categoria, dos perfumes mais formais, pra quem tem trabalhos mais formais, em ambientes mais, digamos, clássicos, como bancos, fórum, judiciário em geral, esses empregos que exigem uma vestimenta mais formal, ou você vai fechar um negócio, ou vai fazer alguma coisa, tem algum evento assim mais formal, eu recomendo perfumes florais mais leves, com fundo amadeirado, que dá uma certa classe, ou almiscarado, dependendo da dose, também cai bem, frutas e cítricos aqui, minha opinião e sensação pessoal, com os perfumes que eu conheço. Caem bem na saída, pra fazer uma saída mais explosiva, mais alegre, mas depois o perfume evolui pra esse corpo floral e fundo amadeirado. Trouxe opções aqui pra diversos gostos, e o primeiro que eu vou trazer é o Flower Addiction, da casa Maison Alhambra, está em nova apresentação, antes ele era o Narcotic Flower, inspirado no Flair Narcotic, que por sua vez parece muito com o Valaya de Parfums de Marli, e tem uma saída bem explosiva, com cheirinho de limpeza, com leve toque frutado, mas evolui pra um corpo floral muito leve, muito elegante. O fundo tem madeiras, e um toquezinho de musgo, que deixa ele com a... que essa madeira não fica tão seca, né? Ele fica um pouquinho mais, digamos assim, úmido e confortável. As flores aqui são muito elegantes, quem brilha é a peônia, com um toquezinho de flor de laranjeira, e não se engane, pela leveza das flores, e da construção desse perfume, porque ele fixa e projeta bastante. E o segundo que eu vou trazer aqui é o Breeze da Latafa, acho que apareceu aqui só em um vídeo de recebidos, mas eu tenho gostado muito dessa fragrância. Tem a saída cítrica, porém levemente especiada e incensada, que dá um ar diferentão pra esse perfume. Então se você não quer mais do mesmo, quer ter um cheirinho diferente, o Breeze pode ser esse perfume mais formal, que cumpra esses requisitos. O corpo floral também é muito leve, tem lírio do vale, tem ciclâmine, e nas notas de base tem bastante madeira, e um toquinho de almíscar, pra ele não ficar tão seco, com a base seca, por conta dessas madeiras, ele fica bem confortável. Então ele é chique e confortável. Muito versátil, pode ser usado em outras ocasiões também, pode ser até sua assinatura. Tenho gostado muito, eu tô com os perfumes separados aqui pra fazer resenha completa, eu sei que eu tô devendo, coloca mais esse aí na lista também. E o terceiro que eu vou trazer nessa lista é o 9AM Purfem, da casa Afinam. Também acho que apareceu só no vídeo de recebidos, que ele veio por engano, que eu tinha pedido o 9AM tradicional, enfim, veio esse, gostei muito. Por quê? Porque ele lembra o My Way. Tô vendo a pirâmide dele aqui, não tem muito a ver com o que eu sinto na fragrância. Ele tem a saída levemente cítrica, mas a gente já sente o adocicado. O 9AM Purfem é pra aquelas mulheres que trabalham ou que vão pra algum lugar formal, mas não abre mão da doçura. Ele tem um toque de doçura, sinto aquele floral branco da tuberosa, muito parecido com o My Way, mas de uma forma muito mais usável. O fundo é aquecido, levemente atalcado, o que deixa ele elegante. Perfumes atalcados também dão um ar de elegância. E esse aqui tem tudo isso com aquele toquezinho de doçura, mas nada muito exagerado. Fixa muito bem, não projeta muito, mas não projetar muito faz parte da dose de elegância que eu sinto aqui no 9AM Purfem. Não comentei no início, mas vou comentar agora. Tentei trazer para essa lista perfumes que não apareceram por aqui ou que apareceram pouco, mas alguns não tem como. A gente acaba trazendo aqueles que fazem sucesso, que aparecem bastante. Mas me conta o que você está achando que perfume você acrescentaria na minha lista dos formais. E agora eu vou para a segunda categoria, que é dos perfumes informais. Para aqueles empregos que tem um dress code mais flexível, aí a fragrância acompanha, ou para passeios no shopping, para você ir a um cinema, quem sabe a um teatro, para essas ocasiões que não exigem um grau de formalidade muito alto. Então, também coloquei três aqui. Vou começar do Affection Love, ou Affection, não é Love, tá? Love é só decoração, mas a gente acaba lendo Affection Love, enfim. Que é a casquinha de pistache da Latafa. Então, ele tem esse lado gordinho do pistache, tem o adocicado de baunilha, mas, considerando as ocasiões aqui, ele vai de leve a moderado, ele não é assim muito intenso. Claro que se você passar 50 borrifados, ele vai ficar mais intenso. Mas ele agrada bem, e cai muito bem nessas ocasiões, inclusive para trabalhar nessas condições aqui que eu disse. Até dependendo do grau de formalidade, enfim, a lista aqui está toda muito flexível. E ele cai muito bem nessas ocasiões. Tenho gostado muito, eu sou professora, já falei, tenho usado para trabalhar, não em dias muito quentes, mas, assim, um clima razoável, até consigo, e ele é muito elogiado, inclusive. O segundo dessa lista, também da Latafa, também da linha Latafa Pride, lançamento recente, o Vintage Radio. Ele é inspirado no Paragon da Casa Início, e ele tem um frutado amadeirado, como eu disse, os frutados mais leves, eles caem muito bem em ocasiões mais informais. E ele é uma delícia, vai agradar, se você for ao cinema, por exemplo, ele vai fazer bonito, porque ele não vai tomar o cinema, mas quem está te acompanhando vai sentir essa fragrância. Ele é agradável, eu considero versátil, entrou aqui nessa categoria, mas, de acordo com o seu gosto e com a sua forma de enxergar, o melhor de sentir os perfumes, ele pode, sim, se enquadrar em outras ocasiões. O terceiro e último dessa categoria é o Emir da Latafa, não tem frutas, mas tem bastante cítricos, ele é bem especiado, tem uma notinha de chá branco aqui que deixa ele diferentão, então ele fica refrescante e cítrico, mas ele tem a base ambarada que dá uma aquecida nesse perfume e ele é uma bombinha, porém, sem muito dulçor, praticamente zero dulçor, o dulçor dele aqui vem do âmbar de fundo, mas é muito, muito equilibrado e muito agradável. Os homens tendem a gostar mais do Emir, mas todas as vezes que eu usei, teve alguém que perguntou dessa fragrância pra mim, sinal que ele caiu bem na minha pele. Então, ele também te acompanha muito bem nesses momentos, uma tarde com as amigas, com os amigos, um chopinho no final de tarde, ele acompanha bem nessas ocasiões mais informais. E a terceira categoria é daqueles perfumes que você usa quando quer chamar atenção, ou numa balada, ou num passeio noturno que você quer se destacar. Se você gosta de trabalhar com perfumes que chamam atenção, essa categoria também é pra você. Aqui tudo é muito, muitas madeiras, muitas flores, muito âmbar, muitas frutas, o importante é brilhar e aparecer. E eu vou começar com o La African Drummer da Latafa, também da linha Latafa Pride. E o destaque que eu dou aqui são três. o frutado do coco, a flor de Lang Lang, que pra mim é uma flor assim, opulenta, que super chama atenção, e na base ele é muito almiscarado. Então o equilíbrio tá aí, né? Não dou destaque pras notas doces, nem amadeiradas, deixa eu ver até se tem alguma que acompanha. Tem um tiquinho de baunilha, mas o brilho aqui tá nessa combinação do floral, do Ilang, com o almiscar, e o coco que puxa essas notas desde a saída. Não acho exatamente baladeiro, mas pra nós que estamos aqui no 30, 40 mais, aquela saída com as amigas, num barzinho mais assim que a gente sai pra dar aquela paquerada, saía, né, editor? Porque agora eu sou uma mulher comprometida. Mas quando a gente quer chamar atenção até do nosso próprio par, esse perfume aqui cai muito bem. Se você gosta de trabalhar chamando atenção, recomendo conhecer Lafcan Drummer. E eu sei que eu prometi trazer perfumes que eu nunca tinha mostrado, estou tentando, mas nessa classe dos perfumes, nessa categoria dos perfumes pra chamar atenção, é quase impossível. porque em geral quando as pessoas procuram perfumes árabes, são esses assim pra chegar chegando, chamar atenção. Então acho que todos aqui, sim, tem resenha completa no canal, incluindo o segundo que eu trouxe que é o Amnia. Já tem a saída com bastante pimenta rosa, tem amêndoas, tem floral branco muito narcótico da flor de laranjeira e da tuberosa e uma base bem doce de baumilho e fava tonka. E é aquele perfume que pra conquista não tem erro, pra saídas noturnas não tem erro e se você gosta de chamar atenção no seu dia a dia, meu único conselho assim, né, pedido, pra dosar as borrifadas durante o dia, mas à noite ele brilha absoluto e é um perfume muito fácil de agradar dentro dessa proposta. O terceiro e último desta categoria dos perfumes pra chamar atenção, eu vou trazer o Clube de Nui Wood, não é o último da linha, Clube de Nui da Armaf, mas é bem recente. Pra resumir essa fragrância aqui, é uma fragrância couro com toques frutados, o destaque das frutas é pro maracujá, bem azedinho, vai numa lembrança do Herba Pura, mas é diferente, eu não sei se é da Sospiro ou da Zerjof, editor, me ajude aí que tem o Herba Letter, que se eu não me engano inclusive é do mesmo perfumista, se eu não me engano inclusive é do mesmo perfumista que é o Christian Provenzano da Sospiro, e ele é isso, você vai ver aqui, se você pesquisar as notas, vai ter muitas outras frutas, tem flores, mas ele é um perfume couro com nuances frutadas que eu usei em dias invernais e ficou no meu casaco até eu lavar, a gente sabe que no inverno a gente usa o mesmo casaco várias vezes, e não só ficou no casaco como contaminou todas as roupas que estavam do mesmo lado que ele aqui do meu guarda-roupa, pra você se destacar não só pela potência mas por ser diferentão, recomendo então Clube de Nuit versão Woult, e dentro da categoria 3 de perfumes que chama atenção ainda enquadraria a linha Watani, todos os 3 que eu tenho aqui da casa Al-Waltaniá mas se não essa lista ia ficar imensa me conta aí qual o seu baladeiro qual o árabe pra chamar atenção aproveita novamente pra pedir a sua inscrição se você está chegando por aqui e está gostando do que está vendo inscritos e inscritas muito obrigada deixa o like e comenta pra dar aquela engajada no vídeo a quarta categoria que eu vou trazer são dos perfumes mais leves aqueles mais cítricos pra atividade física pra dias escaldantes pra você que faz muito trabalho muito serviço externo principalmente nesses dias mais quentes tem dia que não tem pra onde correr por mais que a gente ame as madeiras as flores alguns dias pedem aqueles perfumes mais leves e mais cítricos então obviamente aqui vamos encontrar muitas notas cítricas muito almíscar algumas madeiras mais frias mas então vamos às fragrâncias o primeirão que eu vou trazer aqui é o Noor Al-Sabah da casa Al-Waltaniá Al-Waltaniá perfume que já foi muito criticado fiz resenha dele completa porque achei que ia ser um sucesso pra quem procura perfumes assim mais leves e recebi alguns comentários mas é assim né se você não gosta de perfumes leves não compre perfumes leves se você não gosta de florais não compre florais esse aqui é o caso tem um floralzinho muito leve rosado tudo muito delicado e feminino aqui mas não é aquele perfume que chega chegando é um perfume pra quem quer passar os dias quentes e não abre mão da delicadeza da floralidade ele não é só cítrico não só amadeirado porque pra alguns narizes pode soar um pouco masculino ele tem doses florais que deixa ele muito extremamente agradável e cai muito bem nesses dias de calor escaldante o segundo que eu vou trazer aqui na categoria dos frescos é o Mahir Legacy inspirado no Sedley da Casa Parfums de Marli e ele é tudo que se espera de um perfume fresco ele tem muitos cítricos tem especiarias geladas ai que delícia com destaque pra hortelã tem o floral geladinho do gerânio que dá um toque meio metálico e tem resenha completa dele também vou tentar deixar as resenhas completas na tela final ou então nos cards nos últimos minutinhos do vídeo e também foi muito criticado mas também tem uma legião de fãs tem um inscrito ai que ama Mahir Legacy não sei se estou mostrando o lado certo está pegando o reflexo acho que agora está tem especiarias frias já falei da hortelã da pimenta preta ele é fresco revigorante tende a cair mais na graça dos meninos por não ter o lado floral tão marcante tem o geladinho do gerânio mas nada assim que grite floralidade e feminilidade mas hoje mesmo eu saí estava fazendo 40 graus e meio aqui no Paraná faço ideia de regiões que são tradicionalmente mais quentes como que não deveria estar apesar que o clima está bem louco né gente às vezes faz calor aqui está fazendo frio no Rio de Janeiro não dá para saber mas aí vocês me contem como está o clima e esse aqui é excelente pedida não faz feio não desanda para o meu olfato é maravilhoso uma obra de arte da Latafa me conta o que você acha dele também e o terceiro e último dessa categoria é o 9am tradicional dessa vez da Afnan sim recomprei já que me mandaram enganado é o 9am por fem o 9am ele é classificado aqui deixa eu ver como feminino mas para mim é totalmente compartilhável aqui tem destaque para as notas cítricas as flores que aparecem aqui são muito leves muito revigorantes tem um fundo amadeirado delicioso é um cítrico diferentão assim vamos dizer por conta das especiarias que acompanham então ele faz bonito inclusive nos dias quentes principalmente nos dias quentes e é aquilo se você não gosta de perfumes nessa vibe cítricos mais aquáticos com esses especiados frescos com essas características zero açúcar então essa categoria não é para você mas sabe que até é uma boa notícia porque agora você consegue montar sua coleção não com 5 mas com apenas 4 fragrâncias então não adianta vir nas resenhas criticar se você simplesmente não gosta desse tipo de construção para quem não gosta dos cítricos qualquer um desses três aqui vai ser horroroso mas para quem ama vai ser maravilhoso mesma coisa para você que ama cítricos e não gosta dos docinhos dos chegar chegando qualquer um daquela lista para você vai ser terrível outra boa notícia você também consegue montar sua coleção completa com apenas quatro fragrâncias e a quinta e última categoria são aqueles perfumes para fazer um pós-banho para você relaxar em casa ou até para aquela saidinha vou ali já volto para receber uma amiga um amigo em casa para esses momentos mais caseiros os dois eu trouxe dois nessa categoria que eu estou gostando para essas ocasiões primeiro a Merat da casa ao Altaniá para mim é um sabonete de abacaxi ele é bem assabonetado com esses toquezinhos frutados o fundo levemente adocicado já vi pessoas comentando que sente ele demasiadamente doce para mim está docinho na medida um docinho muito confortável que cabe muito bem nesses momentos e o segundo que eu tenho gostado muito de utilizar até dei uma borrifadinha aqui pós-banho relaxar para a gente curtir a gente mesma mas ele faz bonito em muitas outras ocasiões é o Aurum Summer da casa Agimal veio de uma troquinha com a minha amiga e membro do canal a Rosângela inclusive considere ser membro do canal clicando aqui em seja membro e vendo todas as vantagens que você obtém vindo para o nosso clube de assinaturas o Aurum Summer tem muitas frutas e muito almíscar a floralidade aqui fica em segundo plano mas é um frutado revigorante que lembra sim um dia de verão muito agradável tem o adocicado tem um tiquinho de baunilha mas eu vejo muito doce aqui vindo das frutas gosto muito os dois aqui né são levemente doces frutadinhos um frutado comportado um docinho comportado e eu no momento tenho gostado deles para esses momentos mais em casa ou mais vou ali já volto para uma coisa mais leve sem se apegar assim muito em impressionar ou se vai cair bem ou não esses aqui são os que eu tenho gostado para essas ocasiões e agora você me conte você montaria sua lista com as cinco categorias que eu apresentei hoje tiraria alguma acrescentaria outra como seria sua lista eu quero saber tudo se tem perfumes aqui que você concorda discorda vamos conversar sobre tudo isso e a mensagem que eu queria deixar hoje eu tive essa ideia quando eu juntei essa diversidade de perfumes para trazer para você que é essencial respeitarmos as diferenças inclusive de gosto olfativo para construir uma sociedade cada vez mais justa um beijo até o próximo vídeo tchau tchau espera um pouquinho não vai ainda não lembra que eu comentei de algumas resenhas ao longo desse vídeo vou tentar deixar quatro aqui e as outras já estão lá nos cards fica mais um pouquinho aqui no canal tchau tchau até a próxima tchau tchau